E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, trago hoje uma deliciosa receitinha de um biscoito sabor limão maravilhoso que derrete na boca. E se você gosta de aprender receitas assim, fica ligadinho aqui no meu vídeo até o final. E se você ainda não for inscrito, aproveita, se inscreve e ativa o sininho pra você receber notificações de mais receitinhas deliciosas e saudáveis como essa de hoje. Bom, pessoal, para dar início à nossa deliciosa receitinha de hoje, como eu disse pra vocês, desse delicioso biscoito sabor de limão, muito maravilhoso, sem glúten, sem lactose, e nós iniciaremos colocando a manteiga ghee. A minha tá derretidinha, pessoal. Então é uma, duas, três, quatro colheres cheias de manteiga ghee. Lembrando que essa medida é uma medida aproximada, tá? Se precisar, nós colocaremos mais uma meia colherinha de sopa de manteiga ghee. E agora nós vamos acrescentar o açúcar. O açúcar que eu vou utilizar é o açúcar demerara. Eu vou acrescentar aqui também a nossa receitinha, quatro colheres de sopa de açúcar demerara. Você pode estar utilizando outro açúcar ou também você pode estar utilizando um adoçante da sua preferência. Depois que você fizer isso, é só mexer isso muito bem. Nós vamos acrescentar a nossa super estrela da vez de hoje, que é o limão. Eu estou utilizando o limão tai chi. Nós vamos acrescentar o suco de limão aqui. Bom, pessoal, agora eu vou espremer aqui o limão. Observa que eu parti o limão tai chi no meio. E eu estou espremendo aqui, ó, aproximadamente umas duas colheres de sopa de limão. Ó, ainda tem bastante sumo aqui. Então, esse limão, ele é o que vai dar o ponto da nossa massa. Nós vamos utilizar também a raspinha dele. Então, nós não vamos espremer o meio limão todo de uma vez, tá? Você vai colocar umas duas colheres de sopa aqui, de limão. Vai misturar com esse açúcar ou com o adoçante de sua preferência, que você já tem costume, tá? Mexer isso muito bem. Ó, a minha já está um pouquinho mais clara do que quando eu coloquei, porque a minha pegueguia... Desculpa, a açúcar demerara é mais escurinha. Aí você vai mexendo. Então, você deve fazer isso até dissolver aqui bastante, ó. Até misturar ficar bem incorporadinho. Fica um creminho. Então, assim, como eu disse pra vocês, o limão, gente, ele é nossa estrela da vez de hoje. Ele é um alimento riquíssimo, pois ele protege o nosso organismo de infecções, melhora a aparência da pele, diminui a pressão arterial, previne anemia. Ele é super rico em vitamina C e é um alimento anti-inflamatório. Agora, é tudo de bom. Depois que vocês fizerem isso, aí vocês vão acrescentando aqui na nossa receitinha o amido de milho. E vai incorporando aqui nesse suco de limão. Então, nós estamos utilizando o amido de milho, já colocamos também as colheres de sopa de açúcar, né? De manteiga aqui e agora nós estamos acrescentando aqui o amido de milho. Observe que quando você faz isso, vai fazendo uma farofinha, tá vendo? Então, nessa farofinha úmida aqui, a massa já tá começando a incorporar. Aí você já pode acrescentar as raspinhas de limão nesse momento aqui, que você já fizer essa misturinha. Pessoal, eu já coloquei as raspinhas aqui, ó. Eu coloquei o equivalente a uma colherinha de café de raspinha de limão, tá? Você não deve raspar até você obter aquela massinha branca do limão, tá? Você raspa até antes de raspar aquela parte branca. Porque se você fizer isso, você pode fazer, chegar a uma situação que você pode amargar o seu biscoito, tá? Então, você deve misturar aqui e continuar acrescentando o suco de limão, tá? Até dar o ponto. Observe que até agora nós colocamos o quê? Meio limão. Depois que eu fiz essa misturinha aqui, ó, a minha massa tá começando a ficar úmida. Aí, como eu disse pra vocês, eu vou colocar, né, mais um pouquinho da manteiga guia. Eu vou colocar somente meia colher de sopa de manteiga guia e mais um pouquinho do suco de limão, até encontrar o ponto. Eu mostro pra vocês como é que é o ponto dessa massa. Pessoal, aqui eu já coloquei meia colher da de manteiga. Aí eu vou dar mais uma mexidinha aqui. A massa, pessoal, tem hora que você pensa que não vai dar certo. Você fala, nossa, a massa tá muito seca. Mas o que vai fazer com que esse biscoitinho fique pronto, é as gotinhas de limão que você vai acrescentando aqui na massa até dar o ponto. Por isso que não tem, assim, uma medida exata, tá? Se você estiver usando um limão muito pequeno, você pode colocar também um pouquinho de água, mas muito pouquinho, tá? Pra ele não perder o sabor. Aí você continua mexendo. A minha massa já tá ficando um pouquinho mais unida. Se você já está gostando, vai dando like aí pra mim. Bom, pessoal, depois da massa pronta, tá? Ela ficou aqui, ó, enquanto eu fui ali untar uma forma e forrar com papel manteiga. Mas você pode colocar diretamente na forma, caso você queira. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Um jeito de fazer que é bem prático. Aqui, ó, você não aperta, porque ela é uma massinha manteigada, ela não vai grudar aqui. Se você quiser fazer diretamente na forma, você pode fazer. Mas aí, cada um conhece o seu forno, né? Suas formas. E aí eu preferi fazer isso aqui, ó. Colocar o papel e a manteiga. Mas se você não tiver o papel, também não te impede, não. Você vai cortar, tá? Do tamanho que você quiser, seus biscoitinhos. Eles até se parecem como sequilhos. E aí você vai colocar na forma. Se você quiser também, depois de cortar assim, você dá uma boleada neles. Mas é totalmente opcional. Então, vamos ver aqui, ó. Agora, cortando. Tá? Esse aqui ficou muito pequenininho. Aí você vai organizando aqui na forma. E aí você pode fazer um detalhezinho também. Eu vou terminar de enrolar aqui e já mostro pra vocês um detalhezinho charmoso que você pode fazer nos biscoitinhos. Pessoal, eu já terminei aqui de estar fazendo os biscoitinhos, tá? E aí eu queria dizer pra vocês que, olha só, encheu minha forma grande, cheia de biscoitinhos. Então, é uma receita muito econômica. Porque vocês perceberam que nós usamos apenas uma xícara de amido de milho. Então, agora é só fazer aquele detalhinho clássico, tá? De vó. Eu estou usando uma faquinha, desculpa, um garfinho bem pequenininho de bolo, tá? Mas se você tiver um garfo de comida mesmo, delicado, ou um garfinho de bolo como esse meu, é o ideal, tá? Você dá uma apertadinha assim. Lembrando que essa massa é uma massinha muito delicada, tá? Então, em qualquer situação que você estiver mexendo nela, trabalhando com ela, você tem que ter delicadeza. Porque ela é uma massa, como eu disse, muito delicada, tá? Aí você vai fazendo isso daqui nos seus biscoitinhos. E você pode também usar outros instrumentos pra estar fazendo seus biscoitinhos, tá? Você pode mudar o formato. E aí você pode fazer o seguinte. Quando você fizer esses biscoitinhos, você pode me marcar, me mandar, tá? O seu biscoitinho, você me manda lá e me marca no Instagram. Se você ainda não me segue lá, lá eu sou Jussara Deoli. Aí eu vou fazer questão de repostar, tá bom? A receitinha que você fez. Isso não vale só pros biscoitinhos de limão, não, tá, gente? Pra qualquer receita minha. Quando você fizer, você manda pra mim e me marca lá, Jussara Deoli. Bom, agora nós vamos colocar esses biscoitinhos no forno, pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 minutos. Lembrando que esses biscoitinhos, eles devem sair ainda clarinhos do forno, tá? Eles não devem ficar torrados, porque senão eles não vão derreter na boca. Já já eu mostro pra vocês como é que ficaram essas delícias de biscoito. Tchau, tchau. Música Você gostou da receitinha de hoje? Se você gostou, não esquece de estar compartilhando com um amigo, de estar curtindo o meu vídeo e de estar me seguindo lá no Instagram. Por lá, eu sou Jussara Deoli. Até a próxima receita! Música